Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Na hora boa, do lado de cá, hoje, Lamônia! Na hora boa, na hora sagrada! Chegando o Balanço Geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! Balanço Geral com Nicomedes Felício Isso mesmo, Massulo! Combinado, não sai caro! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo! A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lite! Vale do Lite é sucesso, mamacina! É! A partir de agora, destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento? Sim! Toma aqui meu abraço, Nike! Deus te abençoe, Fifi! Obrigado por sua companhia aqui! Tamo junto, não me abandone, vem comigo! Fica com ciúme não, Lamônia! Tem um abraço pra você também, Fifi! Que aí, ó! Deus te abençoe! Oi! É! Sexta-feira, 10 de novembro de 2023 e o BG já está no ar com imagens ao vivasso! Esse neném gosta de gritar sexta-feira, pra mim é um dia normal! É! É! Oi, sexta-feira! Imagens mostrando aí! Cadê a... Tá mostrando o quê, hein? Hã? É o aeroporto, não? Distrito Industrial, o aeroporto lá! Você tinha dúvida? E que fumaça aquela lá, ô meu diretor? Tem uma fumaça lá no distrito lá! Ah, o distrito tem fumaça mesmo, né? Churrasco no distrito? Nossa, Deus! Uma hora dessa, esse... O diretor voltou de férias, tudo dele é churrasco agora! Distrito Industrial, aeroporto de governador Valadares, um pedacinho do Santa Rita ao fundo, um bocado de bairro lá, um pedacinho do Vitória também aparece ali, ó! E lá do outro lado, o bairro novo, onde tem o chacreamento lá, faz casamento, você vai sempre lá tirar foto, né? É, é, é! Tem também imagens da câmera instalada aqui no prédio da emissora, mostrando a BR-116 ao fundo, a pedra negra! Gente do céu! Parece que tá um sol lá fora, não parece? Hã? Hã? A temperatura pode chegar, senhoras e senhores, a 37 graus! Jesus amado! Nosso Deus do céu! Por essa imagem a gente vê 37 graus, meu diretor! Será que o senhor vai sobreviver até o final do jornal? 37 graus, né? Não, eu tô no ar-condicionado, tô falando não sei o quê, não sei o quê! Eu não nasci no ar-condicionado, não, rapaz! É, ué! É, tem imagem aí do Wellington Cunha, o Liros do Vale! Ih, ó lá! É, outra pegada! É, parece que vai São Paulo, né? Não é, Lamona? Acertei, não? Vai São Paulo aí, ó! Ih! Vai chover lá pra cima, parece que o volume d'água tá maior aí! Mais encorpado! Hã? Que visual! Olha o Cunha, rapaz! O Cunha aprendeu rapidinho, né, rapaz? Vai fazer essas imagens bonitas, né? Ó! Que visual lindo, rapaz! Não, isso aí, ó! Você que... Deixa aí o Cunha! Você que vem, governador Valadares, vai nesse lugar onde é que o Cunha tá lá, ó! Fica bem na frente ali! Aonde tá escrito, vem com a gente! Você fica ali naquele intervalo azul e pode fazer a sua fotografia que ficou perfeito! Hã? Muito bom! E vai ganhar quantas curtidas? Milhares e milhares! E em dinheiro, o que é que ganha? Aí eu não sei, aí não é comigo! Obrigado, viu, Cunha! Umidade relativa do ar varia entre 22% e 94%! Vem comigo porque tem informação no ar! Ó!